A imaturidade da pessoa narcisista é algo assustador, nos causa espanto e muita preocupação, além do medo que vai ficar, pois não é fácil lidar com alguém assim. Olá amigos. Sejam todos bem-vindos para o conteúdo deste vídeo. Faça sua inscrição no canal se você está chegando agora. Deixe o seu like, comente e compartilhe se você gostar do conteúdo. Falar da ruptura emocional do narcisista, da sua imaturidade sentimental, talvez nem seja mais novidade para você. Mas o vídeo traz alguns aspectos ligados a esta questão com maior profundidade, desde a origem desta característica, também como se manifesta no dia a dia, prejudicando as relações, e por fim, quais consequências irão restar desta composição e dos manifestos como respostas. Consequências tanto para o abusador como principalmente, para as pessoas do seu envolvimento. Narcisista vive numa gangorra emocional, uma espécie de interruptor de liga e desliga destas emoções. A pessoa narcisista por ser emocionalmente imatura, acaba se comportando por meio de padrões próprios, todos negativos e prejudiciais para a própria carreira profissional, saúde e principalmente nos relacionamentos a dois. Os narcisistas vivem uma vida, frenética e desesperada, sempre na busca por inúmeras conquistas materiais, achando que somente isso bastará para alcançar a felicidade. Muitos deles vivem fazendo cursos e especializações que ajudem na conquista de um bom emprego e um salário elevado, se esquecendo por completo dos princípios morais e éticos, não se importando com a qualidade do caráter. A sua imaturidade emocional não permite admitir a existência de valores que estejam fora do material e financeiro. As pessoas saudáveis sabem perfeitamente da importância dos bens de consumo e logicamente lutam também para conquistá-los, mas conseguem agregar esforços no sentido de alcançar o equilíbrio emocional, para o bem-estar da família, amigos e parceiros. Ou seja, ajudamos aqueles que amamos porque a felicidade deles também, representa a nossa felicidade, porém sem nos esquecer que é necessário existir o equilíbrio entre o ser e possuir. Precisamos estar bem emocionalmente, ter maturidade para poder alcançar o sucesso desejado, sem abandonar as regras da boa convivência. Quando deixamos as emoções comandarem nossa vida, nos tornamos reféns dos fatores externos, perdendo poder sobre nossas escolhas. Isso acontece com a pessoa narcisista. Alguém que muito cedo passou a assistir apenas uma versão da vida. Aquela ligada à grandeza, ou seja, eu serei alguém reconhecido por aquilo que eu possuir ou conseguir mostrar, não pelo que eu sou realmente. Sendo assim o narcisista vai cair numa sucessão de equívocos quando são impedidos da sua filosofia. Vai crescer imaturo, cheio de birras, com aquele pensamento infantil, alguém que não sabe esperar. Passam a viver e a cultivar diversos costumes que vão dificultar a convivência, principalmente seus relacionamentos, com o hábito de encontrar culpados para tudo. Esperam dos parceiros amorosos o mesmo tratamento recebido na infância, com a mesma tolerância para com eles. Fogem diante de responsabilidades e pequenos acontecimentos se tornam grandes tragédias para eles. Pessoa narcisista diante da sua imaturidade vai se comportar ainda como uma criança exigente, querendo ser atendido de prontidão. Não aceita dialogar, pois tem extrema dificuldade para se colocar no lugar do outro, não conseguindo muito menos ouvir. Extrema dificuldade de perdoar, trazendo à tona as situações passadas, as quais deveriam estar superadas e já esquecidas. Possuem a necessidade de controlar pessoas e situações à sua volta. Por não confiar em ninguém precisam se certificar deste comando. Criam dependência emocional com relação às suas vítimas e as castigam quando não forem correspondidos. Tudo pela incapacidade de lidar com as limitações, não aceitando o tempo exato para as coisas acontecerem. Com estas características em conjunto se tornam mal educados, repudiados em certos ambientes, por não haver a mínima flexibilidade com as pessoas e situações da vida. Os narcisistas adotam estes comportamentos infantilizados, com grande incapacidade de separar os problemas pessoais das atividades profissionais. Principalmente da vida sentimental e amorosa, arrastando tudo para descarregar nos parceiros. Diante destas várias condutas imaturas do narcisista e principalmente da incapacidade em receber críticas, não terá como mantermos uma convivência normal e saudável com eles. A imaturidade do narcisista impede de vez a existência de uma conversa adulta. Tudo que falamos com eles vai facilmente se dissolver, e na maioria das vezes o silêncio virá como resposta. A grande prova da imaturidade é o famoso tratamento de silêncio. Nada se compara a esta característica de fragilidade infantil. Equipara-se aquela criança que vai ficar emburrada, para não ter que responder aos pais quando interrogadas. Uma criança ainda temos como entender e relevar seus comportamentos que se justificam pela faixa etária. O difícil ou impossível para nós é aceitar as infantilidades de um narcisista adulto. Alguém emancipado, mas sem o mínimo de entendimento, totalmente confuso, origem da sua imaturidade está ligada à criança emocional que não cresceu, que não se desenvolveu com o avanço da idade. Todas estas inseguranças foram arrastadas para a vida adulta, colocando em prática a perversidade do narcisista contra as pessoas. Como consequência restou as relações interpessoais prejudicadas e cercadas de acontecimentos trágicos, destruindo oportunidades e sonhos, convivência inteiramente inútil e desastrosa. Obrigado por assistir. Compartilhe o conteúdo e ajude na divulgação do nosso trabalho de ajuda, reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.